Vai tirar essa mão? Não sei isso. Não sei isso. Não faz o quê? 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 Ah, Beatriz, vai tomar no seu cu. Vai tomar no seu cu você, velho. Caralho, que cara louco, cara. Foda-se, foda-se. Foda-se, 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 foda-se. Ele tá querendo, ele tá querendo, ele tá querendo. O que é isso? O que é isso? Filha! O que é isso? Eu quero ir matar. O que é isso? Filha, filha, filha. Mas que isso, cara? Mas que isso? Se transar, mano. Vocês sabem que eles estão juntos? Eu vou deixar você fazer besteira. No, calma, mano. Desse jeito? Eu sei, mano. Eu tava dormido, mano. Eu tava dormido, mano. Eu tava dormindo e acordei. Não sei nem o que aconteceu, mano. Eu vou deixar você fazer besteira, mano. Vocês sabem que é nóis. Respira. Respira. Respira, velho. É nóis, respira. Eu sou teu brother, pô. Conta comigo, é isso? Tá ligado, mano? Respira, moleque. Tá ligado? Segura a bia. Diz que eu não tenho medo de apanhar, não? O que é? Quer chorar? Chora, parceiro. Tá ligado? É nóis. Quer chorar? Chora, mano. O que é que tá acontecendo, mano? Tava dormindo, mano. Mano, eu sei o que tá acontecendo. Eu não entendi nada do rolê hoje. Tá ligado? Mano, nada. Eu não entendi nada desse rolê, mano. Não, amor. Nada. Não sei. Tá bom. Tá de boa. Não faz nada. Por favor, deixa ela falar, pô. Relaxa. Deixa ela falar, mano. É, puta. Relaxa, amor. Calma, mano. Eu quero dormir. Eu tava dormindo, mano. Precisa alguma coisa? Eu tô me curtindo aqui, hein? Eu fiz alguma coisa, hein? Eu derramou. Vai dar uma boa poxa. Gente, mas eu fiz alguma coisa. Amiga, eu não fiz absolutamente nada. Eu, hein? Mano, o que você faz ou não faz da sua vida é o caralho pra você. Você acha que eu tava fazendo o quê? Eu não falei nada disso. Eu não tô perguntando o que você tava fazendo pra mim. Você tava dormindo. Não, você acha que eu tava fazendo o quê? Deixa eu dar um abraço nela aqui. Pelo amor de Deus, mano. Pelo amor de Deus, mano. Vai me agredir, mano. Vai me agredir. Você vai me agredir. Você vai me agredir. Pode me agredir. Você pode me agredir. Você pode me agredir. Que isso? Mano, 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 mano. Mano, mano. Vem cá, vem cá. Vem cá, vem cá. Não faça isso com ela, não. Murilo, você pode tirar a mão de mim, mano. Eu não vou te soltar. Você pode me escurrar. Não vou te soltar. Não vou te soltar. Pode me agredir. Não vai agredir. Não faz isso, não faz isso. Não faz isso. Qual é o quê, mano? Você me deu um cotovelado. Porra! Descontrola, caralho. Tá comenta? Não ia me agredir. Não ia me agredir. Não ia me agredir. Na moral. Vai, vai. Todo mundo viu, mano? Ô! Mô! 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 Pode ser aqui, Mô. Mô, faz o bochecho. Pega, faz o bochecho. Mô, eu só segurei tudo. Eu fiz em um minuto. Eu me deu um cotovela na boca, mano. Fuguei minha boca. Pode ser aqui, pai.